Meu nome é Antoinette Simão, sou psicóloga, mulher, 65 anos, um metro e meio, loira de olhos verdes. É um privilégio estar no Congresso Internacional Movimentos Docentes, uma educação transformadora. E em 2022, continuamos com a educação pedindo socorro em sua pesquisa, em suas atualizações. Trouxe um trabalho que faço junto com minha equipe na Escola de Educação Especial São Judas, dos efeitos benéficos da ecoterapia para indivíduos portadores do transtorno do espectro autista. A ecoterapia é uma terapia assistida com o cavalo, porque as particularidades clínicas do autismo causam efeitos divergentes no modo de vida desses indivíduos. Entre as terapias que utilizam animais, a ecoterapia promove benefícios relacionados ao bem-estar físico e emocional. Das pesquisas presentes em bases científicas e indexadores, foram evidenciados a importância da ecoterapia para ganhos de autocuidado, mobilidade e principalmente da interação social de indivíduos com o terra. O aumento de estímulos proprioceptivos e esteroceptivos, gerados pelo movimento rítmico do cavalo na ecoterapia, incentivam a atenção do indivíduo autista para com seu corpo, resultando em uma melhora em seu esquema corporal e cognição. E por não apresentarem as mesmas noções de esquema corporal em seu desenvolvimento, como ocorre nas crianças sem o terra, tendo com frequência prejuízo em seu equilíbrio estático, lateralidade e da noção de reversibilidade, visto que são consideradas funções de base necessárias para a aquisição da autonomia, aprendizagens cognitivas. A ecoterapia como método terapêutico complementar na vida dos indivíduos com terra melhora o desenvolvimento neuropsicomotor e na promoção da qualidade de vida. É através do andar e do trato, cuidado com o cavalo, que os praticantes se beneficiam desse tratamento que promove melhora do equilíbrio estático e dinâmico com o motor e na promoção da qualidade de vida. É através do andar e do trato, cuidado com o cavalo, que os praticantes se beneficiam desse tratamento que promove melhora do equilíbrio estático e dinâmico, melhora da coordenação motora global, proporciona conscientização corporal e estimulação dos diversos sentidos, respiratórios, respiração, circulação, tônus muscular. Terapia assistida por cavalos baseada na ludicidade favorece uma abordagem dinâmica da condição psicobiofísica do indivíduo com terra. Com pesquisa realizada, autores e equipes terapêuticos podem constatar que o tratamento com os animais e os atos desempenhados sobre estes de alimentá-los, lavá-los, também a inclusão de música clássica, trazem uma importância na prática clínica com a utilização lúdica, tendo em vista que é por meio da ludicidade que aprendemos e vivenciamos o mundo. Além disso, no ato de montar um cavalo, alcançamos a diminuição da ansiedade, gerando mais sentimentos de autoestima e de autoconfiança, permitindo assim a redução de sintomas, gerando um aumento no desempenho cotidiano de pacientes com terra. Avaliados e atendidos sempre por uma equipe multidisciplinar, podendo ser composta por médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, educadores físicos, fonaudiólogos, dentre outros profissionais. Para a obtenção de melhores resultados, recomenda-se que o tratamento seja instaurado precocemente na vida de pessoas diagnosticadas com terra, visto que as diversas contribuições trazidas pela ecoterapia apresentam resultados eficazes em categorias físicas, mentais e sociais. Esse é o trabalho que nós trouxemos e que nós praticamos com muito sucesso, com resultados muito importantes na vida dos nossos pacientes e alunos. Muito obrigada.